Olá pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bom pessoal, a gente está dando uns minutinhos até o pessoal entrar, mas acho que a gente já pode ir começando o evento de hoje. Então, bom, boas lindas a todos, né? Meu nome é Bruno, eu trabalho na TAG, sou coordenador de planejamento de transporte ali na TAG. Tenho 32 anos, sou formado em gerente mecânica e sou atualmente vice-presidente aí da YPP. Vou apresentar também a Renata e o Carlos. Eu vou começar então. Eu sou a Renata, sou baiana, sou engenheira química, atualmente eu trabalho na TAG como engenheira de planejamento e programação. Tenho uma estrada em engenharia industrial e faço parte do comitê do YPP desde janeiro, aí com muito orgulho. E estamos preparando esse evento hoje para vocês, que vai ser muito legal. Carlos. Tá mudo? Tá mudo? Agora foi. Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos, tenho 29 anos, sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de dutos, raiz, trabalho hoje com integridade de dutos na Rosen. Sou formado no Cefete, engenharia mecânica e acabei de terminar após em dutos da PUC. Fica a dica para vocês aí, que é muito boa. Vale muito a pena fazer. E é isso aí, muito trabalho essa semana e hoje vai ser muito legal. Tem duas pessoas aí excelentes para mostrar para a gente esse tema aí da indústria 4.0, aplicado também à pipeline. Legal, Carlos, obrigado. Legal, Carlos, obrigado. A gente tem um grupo de trabalho. E também a gente tem um grupo de trabalho. E também da academia. Então acho que foi um bate-papo bem interessante, com um joguinho de perguntas e de respostas. Ali no dia seguinte, se puder passar, a gente teve o início do nosso hackathon, que está sendo ainda desenvolvido. Que é um desafio aí com o pessoal junto com a I3S, que é uma simulação offshore de regime de catching. e o El Chatim, tá, então isso foi desenvolvido aí na quinta-feira e tá continuando aí durante a semana também. Aí, por favor, obrigado. Um dia com o meu operador de gasodutos, né, que aconteceu ontem, junto com a SimPipe, o Claudio Veloso apresentando pra gente um pouquinho de como é um ponto de entrega, né, então foi bem legal a participação deles, agradeço também a SimPipe. Hoje, né, a gente tem a programação junto com o Dani, né, da Petrobras e o Felipe Mourad, eu vou deixar isso aí pra Renata falar um pouquinho depois, mas já antecipando, né, hoje a gente vai falar um pouquinho do que que é a data science, do que que é a indústria 4.0 voltada também pra pipeline, então a gente vai ouvir um pouquinho desses especialistas aí da área. No dia de amanhã, então a gente vai falar um pouquinho de indústria, de uma inteligência software pra uma indústria da rádio, com a Beatriz Taranto, da NTS, moderando a Luisa Frank, que é gerente comercial da TAG, e o Vitor Chaves, que é CEO da Rio Analytics, tá, então vai ser uma conversa bem interessante também entre os dois, amanhã às 19 horas. E, por fim, a gente tem aí na quinta-feira, né, a apresentação da premiação do Hackathon, dos grupos que estão participando desse desafio, e a cerimônia de encerramento. E aproveito pra convidar vocês, todo mundo, que a gente tem aí um, como sorteio, né, um convite, né, pro Rio Pipeline, um ingresso, né, pra quem for sorteado pro Rio Pipeline desse ano. Então, peço pra vocês sempre participarem do evento, porque a gente vai sortear esse convite, né, esse ingresso, de tudo graças a essa parceria que a gente tá tendo hoje com o IBP, né. E, claro, agradecendo também o apoio da IEC, que também tá distribuindo alguns cursos pra gente, né, aí, alguns sorteios que a gente vem realizando, e também na Pipeline Brasil. Beleza, acho que Renata, passo a palavra pra você, então. Então, pessoal, bem-vindos a mais um dia, né, tem sido dias maravilhosos, aí, como o Bruno acabou de apresentar, e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar de Pipeline 4.0. Pra quem não sabe o que é Pipeline 4.0, pra quem não sabe o que é IoT, pra quem acha que redes neurais é uma área da medicina, vocês vão aprender hoje que não é bem assim, e vão conseguir nossos especialistas aí, o Dani Aronson, que é o engenheiro sênior na Petrobras de Dutos, e o Felipe Murad, que é sócio fundador na MindSIM, vão apresentar pra gente aí indústria 4.0, desafios para um projeto de inteligência artificial, capacitação profissional para o futuro de dados, vão falar várias coisas, e acho importante todo mundo prestar bastante atenção, porque no final a gente vai ter um YP puzzle, que vai ser um desafio aí, que a gente vai fazer ao vivo, com 10 perguntas, e quem responder mais, quem tiver mais respostas certas, mais rapidamente, vai concorrer aí a prêmios, a gente vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar, os prêmios serão um curso da UniBP, para o primeiro lugar, mais ou menos no valor aí de 2.400 reais, então um prêmio bem bacana, em segundo lugar, um curso da IEC, que em corrosão, também bem bacana, e em terceiro lugar, um kit do evento, com camiseta, e vários outros brindes, então, minha dica é prestar bastante atenção aí na apresentação, então eu queria convidar aí a abrir a câmera, e a começar as apresentações o Dani e o Felipe, eu passo a palavra primeiro para o Felipe, boa noite, e obrigado por aceitarem participar aí do nosso evento, é uma honra ter vocês. Boa noite pessoal, tudo bom? Como a Renata aí apresentou, meu nome é Felipe, eu sou um dos fundadores da MindSIM, MindSIM é uma empresa de tecnologia focada aí na indústria 4.0, e voltada principalmente para projetos relacionados à inteligência artificial, machine learning, da minha parte, eu sou engenheiro mecânico também, assim como a provavelmente grande parte daqui, e já tenho mestrado através da PUC, já mexi um pouco nessa área de adultos também, mas atualmente estou mais na parte de inteligência artificial, na parte de data science mesmo. acho que está liberado para você compartilhar, Felipe. Show de bola então. então pessoal, está mostrando a minha tela aqui, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre indústria 4.0 com vocês, então é um tema bem interessante, é um tema que tem cada vez mais tomado a atenção de vários especialistas, tanto das pessoas voltadas para a área de computação, mas como agora tem cada vez mais levado mais a atenção dos especialistas na indústria em si, de como que você pode usar esses métodos, que não são métodos novos, já são métodos que já tem há bastante tempo, para realmente tirar valor de ativos ou apresentar soluções que sejam bem inovadoras na área da indústria em si. Como que tudo isso está mudando. Então, a agenda aqui hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre a história de indústria 4.0, como que isso tudo começou, tendências do uso de tecnologias, aplicações para a indústria, tanto aplicações genéricas como aplicações também na área de dutos, como que a gente pode elaborar de fato um projeto de inteligência artificial, quais são as principais barreiras, e quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter na hora da gente construir alguma coisa, construir um projeto em si. Vamos falar um pouquinho de capacitação profissional e importância do especialista, a gente vai ver que tem três grandes entidades dentro de um projeto de data science, mas a gente vai estar falando aqui principalmente do especialista em si, que eu imagino que seja a maioria de vocês. E no final das contas, a gente vai falar de pipeline 4.0 também, o que é isso, qual é o conceito, e não só sobre pipeline, mas vários outros conceitos que estão rodeando essa questão de indústria 4.0. Então, beleza, pessoal, vamos começar. Falando assim, aqui eu trouxe dois gráficos aqui para vocês, o ponto de atenção, como que toda essa história de indústria 4.0 começou. Então, se você pega um gráfico de história, olhando esse primeiro gráfico, o gráficozinho daqui, esse é o custo que você tinha de armazenamento de dados. Então, você teve um declínio significativo aqui, nota que esse eixo daqui está em log, então a gente teve um declínio significativo aqui do custo de armazenagem, antigamente a gente tinha o que? A gente armazenava as coisas em disquete e hoje a gente pode, pagando 30 reais, a gente consegue armazenar 3 gigas no cloud e além disso, isso daí somou também com a capacidade de armazenamento que a gente tinha. Então, agora 3 gigas em si já é um pouco de pouco espaço em disco, já é considerado isso daí. E na indústria, a gente teve também uma outra coisa que aconteceu que foi o barateamento também dos sensores IoT. Então, isso daí que foi declinando. Então, três coisas. redução do custo de armazenamento, aumento do poder, da capacidade de você armazenar e redução do custo de IoT, que isso daí levou então a um acúmulo de dados frenético, uma curva quase que exponencial de quanto de dados a humanidade em si tem armazenado. E na indústria não foi diferente. Antigamente, a gente armazenava um dado, uma pressão, uma vazão e uma temperatura na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. E hoje em dia, não. A gente consegue ter vários sensores espalhados pela sua própria indústria e cada um armazena numa frequência de às vezes até um segundo e em alguns casos até menos de um segundo. Então, é isso daí que foi a grande virada do jogo. Nota também que os métodos em si, a questão de metodologia, de inteligência, de machine learning em si, não são novos, são uma coisa bem antiga, mas a virada de chave foi esse grande acúmulo de dados que a gente conseguiu ter. Mas só acumular dado não quer dizer muita coisa. Você tem que explorar esses dados e realmente tirar informação disso daí. E aí, todas as tecnologias da indústria de 4.0, todo o ecossistema de indústria 4.0, visa você ou acessar um dado mais rápido, coletar esse dado mais fácil, ou tirar informação desse dado. A cada vez mais você conseguir munir um gestor ou munir um operador com uma informação relevante para ele. Então, a grande questão aqui do conceito do que a indústria 4.0 está trazendo de novo é a velocidade, você tem essa informação sendo trafegada por todo lado, e a adaptabilidade que a análise dessas informações te garante. Então, agora você consegue a partir dessa análise tomar decisões muito mais rápidas e muito mais assertivas. E o grande diferencial dessas tecnologias que surgem é exatamente isso daí. Como que a gente consegue ser mais adaptável a eventos não programados ou até programadas e não programadas e como que a gente pode tirar valor a partir disso daí. quando a gente está falando de indústria 4.0 primordialmente a gente tem alguns pilares como eu falei são várias tecnologias que surgem em torno desse ecossistema de dados então a gente tem por exemplo aparelhos celulares que ajudam você a coletar dados mais facilmente nota que um aparelho celular ele tem vários sensores dentro dele então se você usa isso daí acaba sendo uma maneira de você coletar dados de uma maneira barata. você tem cloud computing você agora começa a processar dados você começa a processar esses algoritmos em nuvem e aí você pode acessar isso de todos os cantos do mundo você tem plataformas IoT que te permitem armazenar esses dados e visualizar esses dados de uma maneira muito mais simples e muito mais prática realidade aumentada enfim você tem várias outras tecnologias envolvidas nisso daqui a própria questão de Big Data e Machine Learning para tirar a informação disso daí sensores inteligentes desimpressão hora 3D autenticação de fraude aqui está muito ligada a questão de cibersegurança que é um tema muito mais está se tornando cada vez mais em voga como que a gente pode de quem são os dados e a gente tem questão de LGPD também você tem vários temas norteando isso daí com relação a esse ecossistema aqui e aqui falando um pouquinho aí das tendências que a gente tem esses dois gráficos aqui são foram um estudo que é feito aí no World Economic Forum com a Center e a grande questão aqui é o seguinte anota que a curva de produtividade ela aumenta mas a curva de número de quantidade de empregados ela se mantém constante naturalmente que a curva de produtividade ela resulta também no aumento de receita e isso por que que é interessante isso daqui porque mostra que essas tecnologias de 4.0 elas surgem na verdade para aumentar a produtividade esse estudo daqui foi feito com indústrias de diversos nichos que começaram a adotar essas tecnologias então a gente vê aumento de produtividade mas o número de funcionários não teria tanto desemprego porque essas tecnologias elas surgem para ajudar você a fazer as suas atividades cada vez mais rápido primordialmente e também a gente tem um outro gráfico do líder versus seguidor o que a gente entende como líder como as indústrias que adotaram primeiro essas tecnologias das que adotaram depois e a gente vê aqui nessa curva azulzinha daqui que o resultado dessas dos líderes foi muito mais efetivo do que as pessoas do que as indústrias que seguiram depois e aí falando também um pouquinho agora das tecnologias em si uma coisa interessante porque todas essas tecnologias elas surgem para se somar e aí elas estão fazendo uma coisa que a gente fazendo uma analogia com a indústria a gente chama de melhoria contínua todas elas estão potencializando cada uma delas então a gente tem Big Data ajudando o IoT a melhorar e agora a grande bola da vez que a gente está vendo para as próximas décadas é a questão da inteligência artificial em si porque tem muita coisa ainda tem muita investigação que a gente pode fazer ainda tanto do ponto de vista da indústria quanto do ponto de vista acadêmico em si então vai ser uma área bem quente nos próximos anos e aí falando sobre inteligência artificial o que a gente tem no final das contas o que é o Machine Learning o que é Data Science surge o que você está querendo responder principalmente são essas quatro perguntinhas aqui o que está acontecendo por que está acontecendo o que vai acontecer e aí é um caráter mais preditivo e o que a gente pode fazer para negar alguma coisa negar algum efeito negar algum fenômeno ou potencializar algum cenário que a gente quer quando a gente tem e aí você tem várias tecnologias para isso a gente tem várias tecnologias e vários métodos para isso a gente tem dashboards para mostrar exatamente você visualizar isso de uma maneira mais prática a gente consegue fazer análise estatística para correlacionar as variáveis e falar qual a variável influencia na outra por exemplo a gente tem a predição em si para dizer o que a gente pode o que vai acontecer no futuro e aí a gente tem no final a grande questão que é a otimização quais são o que eu posso mudar para melhorar cada vez mais o meu processo produtivo quando a gente tem todas essas quatro perguntinhas sendo respondidas de maneira automática a gente tem o que a gente chama de operação smart uma operação muito mais inteligente muito mais automática do que se a gente não tem sistemas fazendo isso daí para a gente e quando a gente está falando agora vamos falar um pouquinho de indústria em si algumas aplicações um pouco mais práticas quando a gente está falando de ativos em si a gente tem várias estágios de um ciclo de vida de ativo desde a pesquisa aquisição instalação e comissionamento operação e manutenção desinstalação e descomissionamento até o descarte só que quando a gente está falando de ativo 70, 60 a 80% do tempo de vida de um ativo ele vai estar lá em operação e manutenção por isso que tem surgido tecnologias focadas principalmente nessa área daí então o que a gente pode ter no final das contas o que acontece uma das coisas um dos conceitos que está surgindo que é um conceito que a gente chama de sistema especialista é um software que através de inteligência artificial de método de machine learning ele aprende com as decisões de um operador ou de um gestor e ele tenta identificar os parâmetros dessa decisão e replicar essa decisão para tomar para ajudar o gestor a tomar as decisões dele cada vez mais rápido então a grande ideia disso é exatamente isso daí um software que replica o processo de decisão de um gestor para fazer isso daí muito mais rápido e prático e quando a gente está falando de manutenção se a gente fala um pouquinho mais especificamente de gestão de manutenção você tem várias tarefas que você tem que fazer no dia a dia mas a grande questão é como que a gente consegue então priorizar essas tarefas para saber exatamente essas tarefas são as mais críticas eu tenho que fazer agora e essas outras eu posso deixar para depois então esses softwares especialistas eles surgem exatamente para analisar o histórico de dados analisar um banco de dados robusto e entender como que essa priorização está sendo feita e através disso elencar através de um número um número pode ser de 0 a 10 quais são as tarefas mais prioritárias que eu tenho que fazer agora porque se eu não fizer vai dar algum problema então isso tudo baseado na decisão do passado e isso daí ajuda o gestor porque ele consegue ver por exemplo eu não vou me focar agora nas que são número 7 eu vou me focar sempre nas que são número de 8 para cima então isso ajuda a economia de tempo automatiza o procedimento dele isso é uma das coisas além disso indo mais para a questão de mobile a gente poderia ter também um sistema que você colocasse na mão de cada um dos seus operadores e à medida que eles forem fazendo as atividades de manutenção do dia a dia eles vão colocando lá quanto tempo quanto tempo leva para a gente fazer cada uma das atividades quanto tempo eles estão em pausa quanto tempo eles estão aguardando algum outro processo e aí a gente consegue ter uma informação bem valiosa para o gestor que é esse tempo de distribuição essa distribuição de tempo em cada uma das classes de atividades que você pode fazer e isso em tempo real de uma maneira muito mais rápida para o gestor tomar a decisão dele então isso é uma outra aplicação que a gente consegue ter uma outra questão que está surgindo também isso daqui é uma linha elétrica aqui estamos saindo um pouquinho desduto indo mais para a eletricidade que é a questão de inspeção dessas linhas elétricas mas também pode ser aplicado para adultos o que acontece atualmente essas inspeções elas são feitas assim tem um operador que ele se pendura nessas linhas então isso compromete a segurança dele absurdamente e ele começa a inspecionar para ver se tem alguma falha aquela linha se ela vai quebrar alguma coisa assim do tipo e atualmente o que acontece atualmente estão surgindo tecnologias que você tem baseadas em drone você pode fazer isso a partir de drone ou a partir de helicóptero também dentro da câmera desses drones em si dentro da computação desses drones você tem alguns algoritmos que analisam através de reconhecimento de imagem eles identificam as falhas e já conseguem reportar se você tem alguma falha naquela linha pode ser aplicado para adulto também no final das contas então é uma outra questão que está surgindo também você pode tanto botar na câmera de drone como na câmera de helicópteros também então essa é uma outra questão em si e aí o supra-sumo aí da da indústria 4.0 na minha opinião é essa questão do gêmeo digital todo esse conceito de gêmeo digital ele gira ao redor de uma ideia a gente quer digitalizar um ativo ou um equipamento então é como se a gente usasse inteligência artificial para criar uma cópia desse uma cópia real fidedigna com todas as falhas todas as imprecisões possíveis de um ativo ou de um equipamento então é como se fosse essa imagem daqui a gente tem uma cópia virtual que a gente consegue olhar num tablet ou num computador e aí a gente consegue identificar todos os gargalos daquele ativo em si e isso é uma coisa interessante porque ele no final das contas o método de criação de gêmeo digital ele é uma junção de diversos outros métodos a gente tem simulação de processos no meio a gente tem modelagem 3D a gente tem aqui no caso aqui quando a gente está indo para a indústria de petróleo a gente tem modelo de reservatório então são várias tecnologias aqui que se juntam para poder para você poder criar essa versão digital de algum ativo e aí você consegue a partir dessa versão digital fazer algumas previsões fazer algumas análises tanto uma análise do comportamento atual desse ativo como análise do comportamento futuro e tentar também identificar as otimizações dentro desse ativo o que a gente pode fazer se a gente tem que por exemplo reduzir um pouco o ciclo de manutenção daquele ativo para ele conseguir performar assim com a melhor a melhor característica possível dele então essa é é uma das coisas que está todo mundo olhando agora todo mundo está tentando ir para esse conceito de gêmeo digital aqui eu trouxe aqui um exemplozinho que é uma das partes da do gêmeo digital que é uma simulação de processos mas é uma simulação de processos que é construída a partir de dados então é um sistema que está sempre conectado com um PLC por exemplo ele fica puxando os dados assim periodicamente de um PLC ou de qualquer outro banco de dados que você tenha e a partir disso você consegue fazer algumas análises por exemplo dessa eficiência dessa bomba que é um sistema bem simples aqui de um bombeamento mas você poderia fazer com vários outros equipamentos por exemplo uma torre de refrigeração que você vai puxando dados eternamente até para você identificar por exemplo qual seria a rotação ideal dos ventiladores dessa torre de refrigeração por exemplo você pode ir até para o ramo de cerveja também quando você está falando de fermentação também mas no final das contas você tem várias aplicações que você pode usar esse conceito de simulação de processos combinados a dados então é uma situação bem interessante também aqui a gente pode falar também um pouquinho de realidade virtual e aumentado aqui no caso eu estou mostrando aqui a parte desse vídeo ele mostra a questão da realidade virtual que a gente está digitalizando uma fábrica numa planta nesse caso possível e o operador ele pode mexer aqui em várias ele tem um gadget ele tem o óculos ele consegue literalmente entrar dentro da planta e aí você consegue fazer várias coisas com isso daí você pode por exemplo ver como que vai ficar a construção de uma planta sem ela estar construída então isso é uma coisa bem interessante você consegue andar dentro da planta você consegue fazer várias coisas dentro desse ecossistema virtual isso daí pode ser aplicado em inúmeras coisas se a gente por exemplo tem aqui no caso da esquerdazinha um ROV a gente consegue fazer algumas análises via desse ecossistema virtual para treinar operadores também então é uma outra aplicação também da realidade virtual e quando a gente está na aumentada você consegue por exemplo através de um celular ou de um óculos que seja ou do seu gadget você consegue identificar olhar para um equipamento e identificar as condições de operação dele então é uma outra aplicação também que é diferente da realidade virtual indo para a realidade aumentada tem também uma outra realidade que a gente chama de realidade mista que eu não vou entrar aqui agora mas que também pode ser usada para tirar proveito e no futuro pessoal o que a gente está vendo cada vez mais uma utilização desses dados eu trouxe um videozinho aqui para mostrar para vocês sobre um barcavela como que está sendo feita essas análises é uma coisa totalmente diferente da área de dutos é uma coisa mais marítima que eu vou mostrar aqui para vocês agora para vocês darem uma olhada como que está sendo toda essa análise de dados então isso daqui é uma competição de barcavela que a gente tem lá em Londres então nota aqui que eles têm vários sensores espalhados ao redor da embarcação deles de barcavela que estão trabalhando para a gente para a gente de barcavela ambos os sistemas que estão trabalhando live e para fazer análises e tentar entender como a gente saile a barca e olhar retrospectivamente para a gente como a gente saile a barca então temos performance-based tools para analisar o saile usando isso para validar o simulador mas também há mais e mais mais de barcavela que está mission-critical para a gente voar a boat tudo a wind sensor que é óbvio e fácil para entender a monitor ou a cadence sensor ou a pedestal cadence sensor e a winch ou a drive-train são essas coisas que são muito fácil de picture mas também tem também optical sistemas para capturar o saile shapes ultrasonic ride-height sensors para ver como é sobre o 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 é muito difícil interpret e nós estamos recording literalmente a bilhão data points a dia então você é kind de derão nessa data unless você tem uma maneira de a o o que você interesse e uma de a maneira que fazemos é a sessão base de replay onde vamos olhar a manoeuvre ou a load de manoeuvres por métric para decidir which é o best e você olhar e e podemos jump até a hora do dia e ve notes de saíli e a número de variáveis que vamos a look at eu acho que estamos 6,800 individual data channels que estamos logando no boat em então é mais e mais software é becoming a critical parte de keeping a boat saíli então nota pessoal que nesse vídeo em si você tem a questão do software é uma questão importante você tem vários pessoas você tem vários soft ajudando cada uma dessas pessoas analisar mas você tem a parte das pessoas também você tem os especialistas que sempre estão lá para analisar o feedback de cada um desses de algoritmos de inteligência artificial ou inclusive pesquisar alguns pontos algumas questões em dashboards em análises interativas em análises estatísticas também que ajudam nessa aquisição nessa transformação de dados e informação então pessoal aqui tem algumas referências aqui que vocês podem dar uma olhada também se vocês quiserem isso daqui é a parte introdutória que eu tinha para mostrar para vocês hoje aqui tem um QR code aqui que leva para para a página do linkedin da Mindsim vocês podem também se acessar pelo linkedin meu linkedin é só entrar em Felipe Murad e aqui tem o meu e-mail fmurad arroba mindsim.com.br e o meu celular se qualquer dúvida qualquer coisa que vocês tenham e que queiram perguntar então é isso pessoal sobre a apresentação espero que gostar gostar Felipe muito muito obrigada excelente sua apresentação dinâmica com vídeos muito legal gente só abrindo um parêntese aqui que eu vi agora que o Felipe falou da empresa que ele trabalha e gente desculpa eu falei depois do Bruno minha apresentação e acabei falando a empresa errada eu não trabalho na TAG eu trabalho na INITS só fazendo uma pequena correção Bruno está rindo porque eu nem percebi mas me falaram acontece fiquei nervosa mas agora está tranquilo então Felipe muito obrigado pela sua apresentação como a gente pôde ver existem várias tecnologias hoje para ajudar as pessoas mas eu queria focar num ponto que você falou no final sobre a importância do especialista que a gente tem tecnologias fantásticas mas que sozinhas eu acho que não são muita coisa elas dependem do especialista ali então eu queria convidar o Dani para falar um pouquinho sobre essa parte aí da importância do especialista na indústria 4.0 nessas tecnologias aí perfeito eu não não montei uma apresentação formal para ficar assim mas eu fiz um um powerpoint de backup né justamente respondendo perguntas então acho que a gente pode começar a falar do especialista vou compartilhar aqui minha tela com vocês a primeira questão é o que que as empresas de adultos estão demandando deixa eu pegar aqui vocês estão conseguindo enxergar estamos sim então esse foi um estudo feito da ADNV na verdade esse estudo ele é de 2019 para 2020 ele é pré-pandemia tá mas então o que vocês vão ver aqui não foi impactado ainda pelo home office como a gente está falando de novas tecnologias como a gente está falando de todos os aspectos de computação e tudo mais evidentemente houve um impacto muito grande então a primeira questão é se a gente olhar aqui um dois três a quarta linha a inteligência artificial em 2019 as pessoas entrevistadas pela ADNV na área de óleo e gás especificamente operadores de adultos em 2019 7% não sei se vocês conseguem ver o caso 7% aqui estava dizendo que olha é inteligência especial é uma prioridade mas não é a maior prioridade isso salta para 27% no ano seguinte já em 2020 lembrando que isso ainda foi antes de esse estudo que foi concluído antes da pandemia o primeiro item aqui são as plataformas de dados onde é que esses dados vão ser armazenados o segundo item também tem a ver com onde é que vai ser armazenamento vai ser cloud como é que vai ser o terceiro item tem a ver com os sensores com a internet das coisas e assim vai então e aqui no final se vocês olharem que em 2019 blockchain impressão 3D tecnologia wearable wearable são esses óculos da Google são relógios da Apple toda aquela tecnologia que você está vestindo eles em 2019 eram zero e em 2020 já começaram a surgir aqui 3% o próximo slide também acho que interessante que vai pegar um gancho aí nessa pergunta sua que é quais são os conhecimentos que os operadores de dutos estão demandando então o primeiro é o especialista em inteligência artificial 35% mas logo o segundo aqui 32% é o engenheiro de dutos seguido pelo project manager depois em quarto lugar o software o cara do software e aí depois você tem mais dois aqui de gestão de risco e engenheiro subsi engenheiro offshore então se você pega aqui um, dois, três os seis maiores todos que estão acima de 20% de demanda dois são ligados a área de TI tecnologia e os outros quatro são pipeliners seja offshore ou onshore seja pessoal de risco seja pessoal de gestão de projetos e aí isso aqui começa a dar uma dica para a gente assim da importância que existe desse operador e aí pegar um gancho aqui na verdade isso aqui não tem muito a ver com a pergunta mas é só para dar uma palhinha o Felipe falou dos dados da quantidade de dados então esse aqui eu gosto de citar esse dado aqui uma inspeção de 600 quilômetros de dutos gera em torno de 1,5 terabytes de dados ou seja o teu HD já lotou com 600 quilômetros se você for analisar o Osbra você vai precisar de 2 HDs só para armazenar os dados da tua inspeção e o que isso diz para a gente na área de dutos especificamente que o pessoal fala muito de inteligência artificial fala muito dos sistemas de ERP e assim vai SAP e outros tantos quando você está olhando logística quando você está olhando estoque material uma indústria como a nossa indústria de processo que tem dados geração de dados contínuos como o exemplo do navio da embarcação que o Felipe mostrou se você tem os sensores de temperatura pressão vazão o tempo todo funcionando a cada segundo milissegundo a cada minuto eu gero muito mais informação com muito mais frequência e com muito mais volume e isso acaba gerando uma dificuldade muito maior só pegar mas vou pular aqui alguns slides vou lá mais para o final isso aqui tudo é para ir respondendo perguntas mas a sua pergunta foi sobre especialista então vou falar de especialista especificamente agora de um pipeliner digamos tudo que nós estamos falando tudo que nós vamos falar hoje aqui de inteligência artificial de modelos é a modelagem de um mundo real o mundo real é esse mundo que está aí à esquerda de vocês ou direita de vocês não sei se vocês estão vendo o espelho mas essa terra é o mundo real e ela gera dados que a gente vai estar coletando a gente vai estar explorando analisando esses dados e a gente tem que limpar esses dados e aí vem um alerta já já que eu vou dar para vocês com os dados limpos o especialista entra aqui ele entra nesses features nessas características ou seja o cara de inteligência artificial o programador o cara de software ele vai pegar um sensor de pressão de vazão e vai estar armazenando aqueles dados mas quem vai dizer para ele se aquele sensor tem impacto no processo de corrosão que está sendo estudado se aquele sensor precisa ser armazenado aquele dado a cada segundo milissegundo a cada minuto a cada cinco minutos é o especialista de dutos esse é o cara que vai ter a sensibilidade para chegar e dizer assim olha só essa informação aqui ela não é pertinente para o meu problema eu posso eliminar ela da minha análise vocês tem que lembrar que quando a gente está falando de volume de terabytes de dados quando a gente fala de volumes de big data o que eu puder cortar de dados que não impactam no meu problema eu transformo isso em aumento de processamento da velocidade e redução do custo do armazenamento então o especialista ele começa a entrar aí e é claro o especialista então ele vai alimentar os dados importantes do modelo então o cara da inteligência artificial vai vir e vai trazer um montão de modelos vai chegar assim olha nós temos aqui diversos modelos estatísticos existem diversas ferramentas e tecnologias de inteligência artificial e cada uma delas tem a sua adequação a resolver um tipo de problema e o especialista entra aí então a gente pode chegar e dizer o seguinte esse quadradinho vermelho aqui é onde o especialista efetivamente atua ou seja ele tem que ajudar a dizer quais são os dados importantes quais são os dados limpos os dados que efetivamente podem ser utilizados como é que eu vou medir para ver se esses dados estão limpos se esses dados servem aquela história assim eu chego para você e falo assim vou te vendo um carro por 500 reais aí você vai falar assim 500 reais estou comprando porque você sabe que um carro não custa 500 reais você sabe que um carro custa no mínimo sei lá 5 mil 10 mil 15 um carro usado um carro novo vai ser 45 mil reais você tem uma sensibilidade no número porque no teu dia a dia você lida com aquilo é a mesma coisa que o pipeline o especialista em pipeline ele tem que ter essa sensibilidade dos dados para olhar o dado e falar assim olha esse número aí não sei não está esquisito quantas vezes vocês no dia a dia de vocês na produção de vocês só de olhar o dado vocês falam assim cara eu não sei se está certo ou se está errado mas esse dado está esquisito então essa afirmação esse dado está esquisito isso vem do pipeline e aí uma coisa importante aqui é o seguinte essa etapa aqui de limpar os dados de ter uns dados de qualidade de confiabilidade é a etapa que mais consome tempo hoje em um projeto de ciência de dados ou interesse oficial é você ter os dados na quantidade na qualidade que você precisa e limpos ou seja não estão incompletos não estão corrompidos não estão com nenhum problema associado assim eu posso a gente pode falar muito mais da necessidade do especialista mas eu quero deixar o Felipe falar também um pouquinho e deixar vocês também se vocês querem puxar mais perguntas vou parar de ah isso aqui também é legalzinho isso aqui é só uma transparência que a Erika nossa amiga Erika Nicolete lá da Santana lá de Calgary Newcastle me passou que resumindo o especialista ele tem que fazer isso ele tem que pegar características do teu problema do teu sistema ele tem que definir métrica para isso e os atributos e com isso aqui ele tem que tirar conhecimento informação tá então vou parar de de projetar aqui já parou já parou já parou isso que eu tinha falado do especialista tá isso isso é um ponto interessante né que é legal para compartilhar com o pessoal de casa né que é o seguinte né você pode usar a informação do especialista em si para diversas coisas né às vezes por exemplo você tem um banco de dados que não tem uma certa variável que não tem que tá faltando dados ali para você continuar mas se você pega a opinião do especialista o conhecimento que o especialista traz aquilo dali acaba sendo suprido né e alguma coisa que é a falta de dados que acaba podendo inviabilizar um projeto de machine learning né se não tem dados você não consegue fazer nada né quer dizer consegue fazer toda alguma coisa mas não vira projeto de machine learning machine learning a ideia é você usar dados para tirar informação do negócio mas você pode usar esse conhecimento do especialista para introduzir certas condições de contorno no meio do seu problema para conseguir viabilizar o seu processo e como o Dani falou economizando processamento em si né então no final das contas né quando a gente está falando aí de um projeto em si de data science a gente tem três entidades que a gente pode dizer né a gente tem o especialista o cara que conhece o business do negócio a gente tem o cara que traz os modelos o engenheiro de dados o engenheiro de computação que você queira falar e você tem o cara estatístico que analisa se aquele banco de dados em si é bem coerente estatisticamente falando né usando aqui alguns métodos lá matemáticos né você nunca tem um cara que representa os três né quer dizer você pode ter mas é uma coisa muito difícil você ter um cara que atue nas três pontas né então você vai acabar tendo que se comunicar entre um cara que entende mais uma visão mais matemática com um cara que entende uma visão mais de software e um cara que entende uma visão mais de business né esses três caras tudo bem às vezes tem um ou outro que sabe duas coisas ao mesmo tempo né mas você tem três linguagens diferentes se comunicando para você ter um projeto de data science rodando isso é uma dificuldade mas não é uma barreira né então é isso é uma outra coisa aí que eu acho que é interessante para você para você fazer um projeto de data science rodar legal Felipe só completar o que que o o Felipe acabou de falar deixa eu dar uma compartilhada aqui eu estou cheio de slide na manga isso aqui é mais ou menos o que ele colocou com vamos fazer um esse aqui foi o que ele colocou você tem a programação aqui que é o pessoal do hacking skills você tem a parte estatística e matemática aqui de conhecimento e você tem o especialista no caso do negócio então quando você tem um cara com matemática estatística e conhecimento do negócio você tem essa pesquisa tradicional aqui esse eixo aqui entre essas duas esferas da pesquisa tradicional quando você tem o cara que programa e o cara que tem a parte de estatística você tem o projeto machine learning aqui quando você tem um cara que programa que sabe muito conhece muito o negócio tem uma área de perigo aqui que você às vezes pode porque perigo você tem que a estatística é uma ciência perigosa a estatística tem uma piadinha que meu pai me contava vou contar pra vocês então a estatística é o seguinte eu boto uma mão na água congelada e uma mão na água fervendo na média eu estou a 50 graus na prática eu perdi as duas mãos a estatística é isso se você não souber entender o número que você está trabalhando você coloca um sério risco e por final aqui no meio tem o data science que foi o que o Felipe acabou de falar e aí como dica para os nossos young pipeliners esse pessoal que está começando vocês na empresa de vocês no trabalho de vocês vocês querem ser não apenas um um pipeliner você quer ser um líder pipeliner você quer ser um líder do seu negócio você quer crescer e hoje aí é uma opinião minha pessoal o conhecimento de pipeline é fundamental mas também é fundamental esse conhecimento de saber trabalhar com dados então você ser um líder analítico você ter habilidade para demonstrar conclusões e insights em cima dos dados que vocês têm habilidade para interpretar esses dados para dar significância a esses dados então uma dica que não é só o cientista de dados é o analytics líder você ter um papel de liderança dentro da sua organização era só essa eu acho que um exemplo legal para se dar eu gostei do exemplo com relação a estatística no final das contas quando você tem quando você está usando estatística você no final das contas você está correlacionando variáveis você tem uma variável influencia mais a outra mas o que você não tem com todos esses métodos em si você não tem a história da variável você não sabe exatamente se é essa variável que está influenciando essa ou se é outra que você não está vendo porque naturalmente às vezes você não sabe o que está regiando um fenômeno alguma coisa e o especialista ele traz mais por ter uma visão da operação do business do negócio ele traz mais essa visão do que influencia o que isso é uma coisa interessante só para dar um exemplo aí para o pessoal que é o seguinte teve uma pesquisa que falava que as pessoas que veem mais TV vivem mais por exemplo relacionando duas coisas mas na verdade o que acontece não é isso o que acontece é por a pessoa estar vivendo mais ela tem mais tempo de ver TV então você tem duas correlações positivas aí no meio só que a história de dados o que significa uma coisa na outra é quem vai dar o especialista quem vai dar é o cara que está realmente na operação então essa é uma coisa importante aí para relevar para mostrar que o especialista realmente tem que estar e aí eu cito tem um conhecido uma pessoa que eu conheci que é da MODEC no caso que ele fala em um projeto de inteligência artificial de data science eu não deixo de colocar um cara especialista junto com a equipe para compor uma equipe dessas três pessoas no mínimo então isso é uma coisa bem importante assim de você ter antes de você começar legal gente bom vieram duas perguntas aqui no chat eu vou aproveitar e ler para vocês ver se vocês conseguem ajudar a gente a primeira do André França lá do CTDUT boa noite André tudo bem ele pergunta o seguinte na área de DUTs é possível elencar os três principais desafios que estão sendo priorizados pelas equipes de data science das operadoras essa é a primeira pergunta dele depois ele pergunta qual seria o primeiro passo para o YPP que deseja entrar na área de data science inteligência artificial e machine learning posso começar na verdade eu vou responder são duas perguntas tá a primeira os principais desafios eu coloquei de uma outra forma tem duas linhas aí que a gente tem alguns exemplos práticos que vou apresentar mais adiante mas existem aquelas aquelas aplicações que elas são mais ou menos naturais para a inteligência artificial então como a gente está falando bastante aqui de estatística evidentemente a inteligência artificial data science depende de dados então primeira coisa eu preciso ter dados se você está na sua empresa e você quer resolver um problema onde você não tem dados suficientes você não tem um histórico você não tem sensor acoplado já é uma indicação de que aquela aplicação não é adequada para ser resolvida assim talvez seja melhor uma solução um pouco mais low tech esse é o primeiro ponto segundo ponto ainda na questão de quais os principais desafios então por exemplo a gente tem muito esforço hoje na questão de integridade de dutos porque são fenômenos mais ou menos conhecidos já mapeados já conhece como é que funciona o processo de corrosão como é que funciona o processo de perda de espessura nós já temos diversos instrumentos inteligentes com PIG inteligente com processos definidos então são coisas que são mais ou menos naturais um outro lado que o pessoal que eu tenho visto muito é a questão de demanda planejamento planejamento demanda o relacionamento com o cliente porque aí entra um outro tipo de fator o cliente ele está acostumado hoje a ter tudo no celular ele quer tudo online ele quer tudo on time então ele está cada vez mais ele quer saber se ele te der uma carga para você transportar ele quer ver a carga onde é que ela está a cada minuto no celular então são aplicações que aos poucos elas vão migrando para a indústria de dutos também e é claro onshore ou offshore no offshore você tem outros desafios o offshore um dos grandes desafios que tem no offshore é justamente os dutos não estão tão acessíveis quando você fala do pré-sal então como é que você instala sensores em dutos que estão a 3 mil metros 2 mil metros de profundidade ah, resolvi botar um cabo de fibra ótica no duto onshore vai dar trabalho escavar e sair botando mas dá para fazer no teu duto offshore do pré-sal já é mais complicado então assim esses são desafios eu entendi que a pergunta era quais são o que o pessoal está tentando resolver com data science e a segunda parte que é o primeiro passo a minha sugestão é depende um pouco também das habilidades de cada um tem gente que gosta de programar que gosta de Python que gosta de sair montando algoritmo tem gente que gosta mais de estatística matemática tem gente que é mais não, eu prefiro mais a área comercial que eu prefiro uma área menos técnica então cada uma dessas áreas vai ter uma demanda específica de solução que você quer apresentar e aí evidentemente você vai enveredar ou para estudar mais estatística ou estudar mais programação ou uma combinação das duas onde é que você quer atuar você falou uma coisa interessante também que chegou a falar um pouquinho de linha de distribuição existe um conceito e aí não é da área de dutos mas na área de fábricas em si que é um conceito de smart factory que a gente chama que é uma coisa interessante no final das contas ela só pode acontecer quando você tem vários sistemas que estão interligados em si mas é uma ideia de você que não existe ainda só está na parte um pouco mais conceitual em si que é uma ideia interessante de você comprar direto na fábrica então você vai através de um e-commerce ou algum sistema de compras em si vai informando da demanda lá para uma siderurgia ou o que seja e essa demanda vai sendo pilhando e a fábrica vai produzindo apenas o que ela precisa ela vai se autoajustando para produzir exatamente exatamente para se basear nesses níveis de demanda em si então a partir de demanda se a demanda aumenta um pouquinho aqui ela vai lá e começa a se autoajustar a mudar um set point de pressão temperatura a mudar a eficiência dos equipamentos para ela começar a corresponder a esses níveis de demanda mas isso daí é um nível muito muito lá na frente ainda pelo que a gente tem hoje que as pessoas estão tentando entrar mas naturalmente você precisa já de ter todas aquelas outras tecnologias um gêmeo digital sistemas integrados todas as outras coisas aí da indústria 4.0 já bem consolidadas isso é uma coisa que a gente não tem ainda mas se fala disso em níveis de conceitos em si só completar mais uma coisa que você falou me lembrou ainda nessa questão de qual tipo de desafios que o pessoal está priorizando as equipes das data science das operadoras uma coisa que a inteligência artificial pode fazer também é melhorar o grau de análise que você tem de sensores antigos então por exemplo você tem um cupom de corrosão você tem um pig instrumentado passando você tem dados de vazão e pressão da tua operação que inicialmente são silos independentes de informação são informações que não estão sendo cruzadas e analisadas mas que você sabe que se você para o teu produto intermitente você para e recomeça a operação para e recomeça a operação você gera mais caminho de rato por exemplo então você começa a cruzar essas informações a inteligência artificial permite isso também é você com os mesmos dados que você tem hoje com os mesmos sensores que você tem hoje o mesmo processo de gestão de integridade que tem hoje mas vai tirar novas conclusões através do cruzamento de informações que a gente um ser humano não conseguiria cruzar essas informações todas mas uma máquina você pode montar um algoritmo para isso então é só um no final das contas a gente pode elencar os benefícios acho que primordialmente em dois um é você automatizar o processo então é você fazer exatamente as mesmas coisas que você faz só que de uma maneira muito mais rápida porque você tem muito mais rapidez no acesso às informações ou um aumento de qualidade por exemplo e aí isso por conta de você ser humano não é capaz de entender e analisar diversos bancos de dados diversos bancos de dados diferentes até às vezes às vezes o dado não está em um banco de dados só você tem que entrar num SAP depois você entra num outro sistema depois você entra em outro e aí por conta disso por conta dessa frequência de análise você acaba tendo alguns resultados melhores só pelo fato de você fazer a mesma análise mais vezes em si por causa da periodicidade no final das contas então você pode ter uma coisa desse tipo também e você tem a própria questão de aumento de qualidade porque tem alguma informação no meio escondida ou por você ser um ser humano e não ter acesso ao histórico de dados de dois anos de dois anos atrás você ser humano não conseguindo não tendo a capacidade de analisar instantaneamente dois anos de dados atrás então no final das contas você tem isso daí que você pode trazer de benefício de qualidade mas claro que todo projeto de machine learning ele passa pelos tópicos iniciais que é você definir um problema definir como que você se você pode aplicar uma machine learning isso daí ou se você tem que ir para outro quesito a primeira coisa que você precisa de um problema para definir uma solução no final dos contos gente muito bom assim está do jeito que a gente planejou uma discussão que acaba puxando outra e muito legal esse workshop esse estilo que a gente está fazendo eu vou fazer a próxima pergunta aqui do chat que é do Marcelino Gomes nosso ilustre Marcelino e ele perguntou o seguinte conhecendo e considerando a atividade de adultos como será o profissional de adultos do futuro olhando para tudo que será 4.0 ou em outras palavras o que vamos ensinar para os jovens pipeliners de 2035 quem responde Dani quer começar tranquilo aí é a questão realmente de opinião eu vou começar com o meu minha aqui ajuda universitária eu já tinha mostrado esse slide aqui mas eu a sensação que eu tenho na verdade é que cada vez mais o pipeliner ele vai ter que conhecer um pouco além de engenharia de adultos mas isso não tem tanto a ver apenas com ciência de dados isso também tem a ver com o modelo regulatório está mudando o mercado está mudando então você não pode mais ser um assim eu só falo de corrosão e não falo mais nada você tem que trazer soluções e interpretar aquela corrosão ver de que forma você pode ajudar então eu acho que tem que manter a formação do pipeliner é o especialista mas tem que começar a ensinar algum então um dos slides que eu vou mostrar é esse aqui por exemplo isso aqui hoje agora é isso é o famoso os famosos dashboards os famosos storytelling como é que você conta uma história como é que você narra o que está acontecendo com dados e isso na minha opinião é uma das coisas que a diferença da inteligência especial hoje para a inteligência especial quando ela começou lá atrás há 30 anos atrás é você poder enxergar os dados de uma forma simples eu consigo agora enxergar por geolocalização eu consigo enxergar por custo por geolocalização eu consigo fazer tantas análises em cima dos meus dados que eu consigo efetivamente tirar conhecimento disso o problema disso é que esses dados agora eles não vêm mais eu posso usar Excel para isso mas a forma como eu vou montar o Excel tem que ser diferente eu tenho que montar o meu Excel pensando num jeito de como é que esses dados vão ser processados na segunda etapa ao invés de como é que eu vou operar aquela planilha olhando para ela hoje em dia a gente tem o hábito de montar o Excel aí eu vou lá monto um subtotal monto um total fico botando um montão de linhas no meio da minha planilha eu boto cores porque aí quando eu olho a planilha eu vejo a cor azul é isso a cor vermelha é aquilo e assim vai agora não adianta mais ficar botando cores eu quero botar uma chave quer dizer uma informação que um algoritmo possa ler aquela informação e saber que aquela linha se refere a uma coisa ou outra que eu possa gerar esses dashboards aí isso aqui tudo é Power BI e Spotify são os dois mais mais utilizados tem também Tableau outra concorrente deles sem querer fazer propaganda de um e de outro para você montar esses quadros aqui você não pode montar sua planilha Excel como normalmente a gente montaria você tem que pensar como é que esse dado vai ser trabalhado e aí como é que você vai inserir ela no teu planilha Excel então acho que o primeiro passo é começar a agregar a formação que nós temos hoje acrescentar aquela questão onde você começar a ter dados enxergar dados como é que você vai trabalhar os seus dados ao longo da vida útil do seu ativo quais são os dados importantes que serem monitorados quais são os dados importantes que serem armazenados e como é que você vai utilizar esses dados no futuro isso vem um pouco também de experiência não é só a formação como o Dani exatamente falou no final das contas você como especialista você poderia muito bem olhar para um projeto você quer instalar o que for você quer por exemplo instalar um novo duto ou botar um outro um novo equipamento um exemplo aqui que eu dou muito é a questão de torres de refrigeração por exemplo você quer inserir uma nova torre de refrigeração na sua fábrica em si e uma coisa interessante é quais dados em si eu poderia captar para conseguir por exemplo criar um gêmeo digital dessa torre de refrigeração como eu consegui clonar fazer essa torre virar uma torre virtual para que eu possa acoplar ela na minha planta e na planta virtual e começar de pouquinho em pouquinho cada vez mais montando uma a planta virtual na sua totalidade no final das contas é uma das coisas que poderia ser feito isso e para isso você tem que ter um profissional um especialista experiente um cara que saiba como que funciona quais são os comportamentos pelo menos tem uma noção do que é crítico para você fazer essa modelagem para você realmente conseguir trazer informação de um banco de dados porque se você tiver um banco de dados que não tem variável suficiente tudo bem você pode ter a opinião de um especialista mas tem um ponto que fica crítico tem um ponto que você não consegue fazer mais nada então é uma situação importante para pelo menos na hora de você fazer um projeto você começar a ter essa visão de dados desse ecossistema de dados que está surgindo por conta da indústria 4.0 legal gente vou ler mais uma pergunta aqui então próxima pergunta do Carlos ele pergunta se podemos criar gêmeos digitais de processos inteiros por exemplo montar um gêmeo digital de um gasoduto para prever respostas a incidentes como vazamento de gás e falhas catastróficas e aí Felipe tem a resposta tá bom primeira coisa eu tenho que perguntar a vocês quanto tempo eu tenho para responder que adorei a pergunta posso falar uma hora disso vou tentar me controlar vou tentar mais de novo vou pedir ajuda aos meus universitários aqui eu tenho um slide para isso respondendo assim primeira coisa no caso de adultos dependendo do nível que você quer do teu gêmeo digital isso já existe eu por exemplo eu fiz o eu trabalhei com Synergy para redes de gasodutos há 20 anos atrás e que você já modelava toda a tua rede de gasodutos o Bruno aí nosso amigo Bruno Morim foi do Sindute agora mudou o nome né tá com o nome agora Bruno Simpipe Simpipe então você consegue modelar uma rede de adultos você consegue fazer essa modelagem o que que o gêmeo digital traz diferente então primeira primeira questão se eu quiser ver um vazamento uma falha eu posso ter aquele meu sistema de dutos modelado num Synergy num Sindute num Simpipe em algum sistema desse já é tradicional e eu vejo o que acontece se eu tiro teve uma ruptura aqui nesse ponto eu vou ver quanto que vai vazar de volume até a próxima válvula de segurança eu consigo ver eu consigo simular aí sim entra um pouquinho mais de gêmeo digital se eu tiver condições de vento ou se tiver algum rio próximo correnteza mar eu consigo ver onde é que essa mancha vai se espalhar que tipo de produto e assim vai mas o que eu acho legal falar de gêmeos digitais e aí eu vou pegar alguns minutos a mais é o seguinte a primeira pergunta se um duto ele pode ser considerado como um equipamento porque a gente está acostumado a falar de gêmeos digitais eu pego uma bomba um compressor e eu tenho aquele equipamento todo lá montado funcionando eu pego meu duto meu duto de 600 quilômetros já vão dizer que não 600 quilômetros tem equipamento tem bomba tem compressor tem válvula tem montão de equipamento lá naquele sistema é um sistema tem razão vamos reduzir vou pegar então quatro tubos de 12 metros lá aí não tem nenhuma válvula não tem nenhum sensor nada são só os quatro tubos eu posso considerar esses quatro tubos como um equipamento eu vou até um pouco além eu quero só um tubo um tubinho de 12 metros lá da Tenaris nosso apoiador permanente do YPP eu peguei um tubo de 12 metros eu posso considerar aquele tubo 12 metros como um equipamento apenas e aí que a gente entra na questão do gêmeo digital e o que eu vou mostrar aqui para vocês essa iniciativa aqui pode-se eu acho esse nome assim horrível é um padrão de banco de dados aberto para dutos para pipelines e essa figurinha aqui de cima ela mostra primeiro uma representação normal de um duto ou seja eu tenho aqui um duto eu tenho a linha de centro dele e eu faço ali essa linha tracejada em volta pode ser uma área não edificante pode ser uma classe locação pode ser o que quiser que eu vou definir lá mas quando eu vou trabalhar com gêmeo digital eu quero ter uma representação digital daquele ativo esse duto aqui um, dois, três, quatro isso aqui é um um tubo só do meu duto tá tem 12 metros de comprimento e ele tem 12 polegadas aqui de diâmetro acontece que por algum motivo houve uma corrosão que não foi uniforme então eu tenho aqui um quarto de polegada de espessura de parede nas duas extremidades mas no meio eu tenho ali um três quartos mais ou menos um 0,375 de polegada mas ainda eu vou descer um pouco mais eu tive um reparo aqui porque que essa aqui tá com uma espessura maior porque eu tive um reparo em 2010 tá aqui amarelinho um, dois, três, quatro, cinco sexta linha ora esse trecho aqui ele tem um comportamento hoje diferente do meu duto pro meu gêmeo digital se eu quiser ter um gêmeo digital efetivamente eu tenho que começar agora a entender cada pedaço cada seção que tenha as mesmas as mesmas características e atributos como sendo um equipamento então esse meu tubo aqui ele na verdade na hora de representar isso no banco de dados ele representa dez equipamentos porque nesse trecho um aqui perdão nesse trecho um que eu tô mostrando aqui mais à esquerda não sei se vocês estão vendo o mouse mais à esquerda é um trecho do tubo que tá com as mesmas características em todos os quesitos que eu tô analisando a mesma coisa pro item dez que é do lado direito aqui o item nove que é o segundo da direita pra esquerda ele tem uma diferença aqui nessa questão aqui é a área de grande consequência por algum motivo o TV e ele muda de novo aqui na espessura então assim é só pra mostrar a complexidade do que que é você ter um modelo de simulação do seu sistema pra você fazer uma análise de vazamento de perda de contenção pra você ter um gênio digital tá muitas vezes as pessoas vão dizer mas qual a diferença você já não fazia isso antes quando eu rodava lá o SimPipe o Synergy eu não tenho uma rede lá representada essa é a diferença você passa a ter um comportamento do teu ativo digital igual ao seu ativo físico tá então essa iniciativa aqui esse podes aqui ele o objetivo dele vou mostrar só o próximo slide aproveitando o objetivo dele não é definir um padrão de banco de dados é um modelo que as empresas podem seguir ou não até aqui embaixo data model é um modelo de banco de dados e aí quando você pega o teu sistema todo aqui que tem linha de transmissão tem travessia de outras linhas tem válvulas de pra cima e pra baixo cada um desses equipamentos gera um conjunto de dados diferentes que vão ser aí entra o gênio digital que ele começa a cruzar olha o tamanho desse banco de dados é que você tiver essas informações todas cruzar isso tudo só no computador mesmo tentei não me estender muito tá gente mas eu falei que eu dava falar uma hora e pouco no final das contas todo projeto de gênio digital que você vai fazer ele por o seu gênio digital ser uma coisa extremamente complexa porque para alguma coisa ser considerada gênio digital e aí estou falando do gênio digital complexo ele tem que ter lá a representação 3D dele ele tem que puxar análise de dados para fazer lá as análises estatísticas dele ele tem que prever as coisas e às vezes ele até tem que otimizar alguma variável então às vezes você não precisa de toda essa complexidade de todo esse ferramental para resolver um problema então no final das contas pensando aqui no lado da indústria vamos supor que vamos tentar fazer um gênio digital de toda a nossa fábrica às vezes você não precisa fazer uma coisa dessa você pode fazer por exemplo de um módulo uma coisa pequena para trazer e aí essa coisa pequena tem que ser estudada para ver se realmente um gênio digital vai trazer um benefício econômico então no final das contas é mais por isso daí não focar na solução focar mas no problema por que eu vou realmente trazer uma solução de gênio digital para esse caso daqui realmente a gente precisa de um gênio digital ou será que uma simulação sem precisar de dados será que ela já não resolve o meu problema ou não realmente os dados aqui você incorporar dados na simulação pegar esse modelo 3D aqui realmente vai trazer um benefício muito maior se eu realmente tiver isso daí instalado então tem que ser uma coisa muito estudada você tem que entender realmente onde você está aplicando as coisas e claro que de novo voltando aí para a questão do especialista é o cara que realmente tem que dizer orientar você dentro da operação dele que realmente esse cara daí é esse caso daqui que a gente pode trazer um benefício bem maior se a gente aplicar esse tipo de tecnologia aqui e aí puxando aí também uma característica fechando o tema pegando aquele finalzinho de profissional do futuro está aí também um dos grandes benefícios que um profissional do futuro de dutos ou de fábricas ou de qualquer lugar da indústria em si vai ter que saber ele vai ter que olhar para essas tecnologias da indústria 4.0 e saber realmente se vale a pena aplicar para resolver esses problemas aqui que ele tem então isso daí é uma característica primordial que esse profissional vai ter que ter quando o assunto é bom a gente nem vê o tempo passar né Dani eu acho que a gente tem umas aplicações os vídeos de umas aplicações práticas que aí são bem interessantes para mostrar mas eu acho que ainda dá tempo de mais uma perguntinha então surgindo perguntas tão boas aqui vou ler mais uma perguntinha aqui acho que dá tempo outra do Marcelino sensor engineering vai demandar muito ou melhor será o grande salto onde estudar e buscar essa formação no Brasil eu confesso que aí eu não saberia dizer especificamente isso para mim mas é uma sensação é um palpite que o ideal seria a gente incluir a matéria de sensores dentro das diversas engenharias hoje em dia é o engenheiro mecânico eu sou engenheiro mecânico se eu tiver que abrir um carro hoje eu vou perguntar assim cadê o carburador metade de vocês não sabem nem o que é um carburador nunca viram um hoje em dia tem tanto sensor num carro que parece mais um computador de bordo quer dizer tem computador de bordo então acho que o caminho é a gente ensinar essa matéria de sensores nas diversas engenharias não sei se teria algum curso específico disso não saberia dizer eu também desconheço um curso específico para a parte de sensores eu acho que assim dando uma opinião mais por alto talvez a parte de sensores que eu vejo pode ser uma coisa muito interessante você acoplar alguns conhecimentos de análise estatística no meio de dados já que é uma coisa primordial você ver se aquele sensor realmente está medindo ou está dando resultados interessantes então eu imagino se eu fosse imaginar um curso eu imagineria alguma coisa estatística no meio também no caso a pergunta vindo do Marcelino a gente tem que fazer uma provocação inversa provocar o Marcelino não na verdade sensor não vai ter existir mais você vai ter uma nanotecnologia você vai ter um material inteligente que ele já vai responder para você um sinal do que está acontecendo lá com ele não vai nem precisar de sensor mais como essa foi rapidinha vou passar para a próxima ouço falar de data lake essa foi o Pedro Equinol ou FRJ ouço falar de data lake sempre conectado a digitalização poderia explicar o que é opa e a correlação com a indústria 4.0 data lake no final das contas é um lago é como se fosse um lago de dados é um lugar que você um banco de dados que realmente tem dados de vários lugares diferentes vários sensores diferentes geralmente pode ser uma espécie de plataforma IoT que puxa esses dados de diversos sensores e vai captando esses dados preferencialmente em tempo real então é mais ou menos assim que eu vejo um data lake uma definição bem por alto mas no final das contas as tecnologias as diversas tecnologias da indústria 4.0 e aí falando mais de machine learning primordialmente as outras podem acessar também acessariam esse data lake para que é um lago que centraliza todos os dados entendeu você não tem vários bancos de dados separados então é um lugar que está centralizando todos esses dados é um lago de dados que essas tecnologias de indústria 4.0 acessam para obter as informações é mais ou menos assim que está que eu definiria uma estruturação assim de banco de dados legal vou só ler alguns comentários que colocaram no chat um deles foi do Thiago Aramac a gente trabalhou junto na Transpetro Thiago bom saber que você está participando ele colocou apenas um comentário sobre essa questão de dados eu acredito que todas as empresas deveriam estar caminhando para serem data driven existem muitas informações dentro de uma empresa que estão isoladas ou disponíveis apenas localmente ou obtidas por meio de um contato telefônico essa falta de integração digitalização da informação dificulta a automação e análise de processos como um todo concordo em tudo que ele falou Aramac sempre com comentários perfeitos isso é legal exatamente só puxando para a questão do Data Lake isso é uma coisa interessante porque atualmente você tem vários bancos de dados descentralizados e aí é um banco de dados que consolida todos esses daí é uma coisa realmente interessante e aí ele falou do caso de telefone será que a gente não poderia botar esse cara com celular que à medida que ele vai colocando as informações lá ele não passa essa informação para um Data Lake para um banco de dados centralizados então é uma é um fator que você tem que pensar deixa eu aproveitar de novo vou pedir aqui os meus universitários de slides é que eu tinha preparado assim encaixando onde achei que mas como ele falou dos dados que estão espalhados isso aqui seriam na verdade as premissas de inteligência oficial então a primeira premissa é que você tem informações valiosas escondidas em grandes volumes que elas estão em silos de dados ou seja elas estão justamente descentralizadas mas que a aprendizagem de máquina machine learning consegue extrair pegar esses dados cruzar esses dados extrair conhecimento disso e mais consegue fazer isso online à medida que os dados vão chegando já consegue ir analisando que o acesso a essas informações permite que as empresas tomem decisões mais fundamentadas o exemplo da manutenção que o Filipe mostrou na apresentação dele é você fundamentar melhor essa manutenção justamente em cima de informações mais detalhadas que esses algoritmos quando a gente fala embarcados é um pouco também do que o Marcelino falou dos sensores você cada vez mais tem a inteligência já no próprio sensor no próprio equipamento que está sendo instalado não está apenas no computador lá na sede e que esses algoritmos já podem fazer uma previsão quase em tempo real o sensor está pegando ali a informação e já está já fazendo um pré-processamento e que por fim a inteligência oficial e a aprendizagem de máquina eles podem auxiliar os humanos ou até mesmo substituí-los mas no geral o que você espera é uma redução dos custos operacionais sem você descuidar da segurança e mantendo os mesmos níveis de risco ou reduzindo os níveis de risco você tem uma redução de custo ou aumento da receita evidentemente e tinha mais um que são os desafios mas isso aqui eu deixo para depois se eu nem perguntar era só isso eu acho eu nem sei se vai dar tempo viu Dani são oito e meia pessoal lembrando que teremos o YP Puzzle aí no final então acho que por volta de oito e quarenta a gente vai começar o YP Puzzle agora Dani acho que dá para a gente mostrar aí uns videozinhos que você separou interessante né com aplicações na área então vamos lá vou selecionar alguns aqui você vai compartilhar para mim Filipe eu compartilho só me falar qual você quer vamos começar deixa eu compartilhar primeiro aqui então só para dar uma explicação rápida um dos problemas que a gente tem no campo é justamente a questão de você conseguir fazer o o o o pipe tell né você soldar um duto no outro os dutos às vezes tem ovalização às vezes eles têm algum tipo quando tem costura eles podem ter algum tipo de desalinhamento então esse acerto dos dutos você tem uma solda perfeita então essa aplicação é o do o best fit deixa eu me lembrar do nome em gerco se não me engano qual foi o nome que você botou no arquivo lá deixa eu botar aqui deixa eu ver que eu te digo é o é o de baixo é o smartengo best fit mas não nós estamos políticos 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 É uma solução da Valorec, onde o que eles fazem, já na fabricação, quando eles testam a ovalização do tool, essa informação vai no banco de dados, que vai nessa fichinha, nesse QR Code dentro do próprio produto, e quando chega lá no campo, faz a identificação, se tem a ovalização, se a espessura aparente está igual, se atende os quesitos de qualidade, e ele já vai te dizer qual o duto, claro, dentro daquela ovalização, que está dentro da forma, que é aceitável, ele já passa pelo conteúdo de qualidade. Mas pode acontecer que, quando você vai no campo, você tem uma ovalização para um lado de um tubo, e do outro, e do outro lado, é um sinal de que o saneamento não consegue. O que o sistema faz para você? O sistema já te diz que, quando você tem que colocar um tubo, agora soltar, ele já te diz qual o melhor tubo para você encaixar, baseado no que você tem a disposição na hora. Você escaneia as duas pontas, e veja só, essas duas pontas são compatíveis para solto. Se não for, você pega o próximo. Aí ele tem só alinhamento, mas tem que girar o tubo para fazer o alinhamento certinho. Se não tiver adequado, ele joga lá para a quarentena, e aí quando chega um tubo que está adequado, ele fala, ó, você pode pegar aquele da quarentena e trazer de volta. Como a gente está com um pouco de tempo, acho que precisa repetir. Como a gente está com um pouco de tempo, acho que precisa repetir. até o final, deixa eu só mostrar aqui, então, as diversas aplicações, né? Offshore e onshore. Acho que a gente pode parar, começar com pouco tempo, e passar para o próximo. Agora o terceiro, o Real-Time Network Project, só para dar uma explicaçãozinha rápida para vocês. Então, o que acontece? Na Inglaterra, existe uma distribuidora de gás no sul da Inglaterra, vou projetar aqui também para... E eles fizeram um trabalho muito interessante, né? Eles pegaram a malha deles e eles foram mapeando os clientes deles. Esse quadro aqui à direita. Então, eles sabem exatamente quantos apartamentos têm de um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos, cinco quartos, quantos são hospitais, quantos são lojas, quantos são indústrias, hotéis, escritórios, o que são pubs e restaurantes. E aqui do lado esquerdo, com a ajuda de sensores, com a ajuda de modelos matemáticos. E o sistema deles que eles desenvolveram, eles conseguem fazer, por exemplo, previsão de demanda para daqui a 30 minutos, daqui a uma hora, daqui a três horas, daqui a uma semana, o intervalo do tempo que você quiser. Além disso, eles estão introduzindo hidrogênio, biometano, outros tipos de gases combustíveis na malha deles de gás natural. E eles fazem isso justamente com os sensores de uma prima estimativa, de calorimetria, de densidade de cada um desses produtos, como é que fica a combinação do gás final e como é que o consumo acontece. Aí é aquele vídeo do Real Networks. É um videozinho curto, ele só mostra o pessoal instalando os sensores, basicamente, mas mostra a ideia do que estão falando, do que estão fazendo. O gás é essencial em nossas vidas todos os dias, enquanto ele apoiou e empolgou nossas casas e negócios. Porque é uma fonte de energia vital, precisamos de garantir que é afetível, limpo e seguro para o futuro. As nossas suprimentos de gás estão diminuindo e a indústria está mudando. Muitas frases de gás estão sendo usadas, como o biomethame, e as frases de energia renováveis estão se tornando uma opção popular, de baixo carbono. Então, para garantir nosso suprimento de energia para o futuro, precisamos planear uma rede de energia mais flexível e eficiência. Isso poderia levar a um mistério mais seguro, diversa, de baixo carbono carbono, que poderia reduzir os custos para nossos clientes ao longo da Grã-Britanha. E é onde você, nossos clientes, pode ajudar. O SGN gestiona a rede que entrega o gás a 5.9 milhões de clientes ao sul da Inglaterra e Escola. E hoje, estamos preparando para o futuro com um projeto de pesquisa de energia revolucionária, Realtime Networks. Realtime Networks envolve a recolher mais detalhada, informação acrícola sobre a forma que usamos o gás, o quanto usamos e quando usamos. E nós queremos fazer isso com nossos clientes no sul sul. Como um cliente, você pode ser parte de um projeto de pesquisa. Nós estamos procurando para os clientes de um projeto de pesquisa de energia revolucionária, e é um processo de pesquisa. É um processo de pesquisa, que só requisa acesso a o metr. Provido que o metr é logável, nós simplesmente conectamos o data logístico direto para plugar em. Há apenas uma visita, e há um apartamento feito feito para o dia, se é um externo de pesquisa, onde nós estamos prearrangedo com o cliente para saber que está chegando. E nós vamos dar um pedido a letra do final para dizer que está chegando. O que é interessante ali, que ele passou muito rapidamente, é que, por exemplo, eles estão considerando, inclusive, o gás metano fabricado através de eletrólise por energia das marés e produção eólica offshore. Negócio completamente diferente. Por que eu achei interessante, só passar rapidinho esse vídeo para vocês, que nós estamos justamente no momento de mudança da legislação do gás. Então, quando a gente começa a falar da nova malha, de como é que essa nova malha de gás vai funcionar, todo mundo integrado, com passagem de um sistema para o outro, e assim vai, a gente começa a olhar e aí você vê a vantagem de você utilizar os sensores e os modelos matemáticos que eles estão usando. No caso, eles têm uma vantagem. Essa rede deles é completamente isolada. Então, eles conseguem monitorar ela de uma forma que a gente não conseguiria, mas isso faz parte do negócio. Tem um aspecto aqui, que o vídeo estava em alemão, eu vou só passar, então, um slide para mostrar para vocês de uma aplicação que eu também achei que tem muito a ver com a nossa realidade. Isso aqui é na Alemanha, eu esqueci o significado disso aqui, que é um termo em alemão, mas, essencialmente, o que eles estão fazendo? Quando você vai fazer uma solicitação de escavação, uma permissão de escavação, a empresa tinha que solicitar isso ao governo alemão e tinha que sair perguntando para todo mundo o que era de utilidade, se fosse uma doutora de água, um cabo de fibra ótica, um duto, qualquer coisa para saber se pode ou não escavar ali. O que eles fizeram? Eles integraram isso tudo, aí é o quadrinho mais aqui abaixo, justamente eles estão escavando para um duto, e tem já uma interferência aqui de uma outra coisa passando, uma estrada, alguma coisa lá no fundo. Quando você vai para o quadrinho aqui, mais no centro, embaixo, ou seja, ele consegue ver, a pessoa que vai fazer a escavação, ela pega o mapa no GPS, lá no GIS, ela assinala a região onde ela quer atuar, o sistema automaticamente já vai nos bancos de dados das diversas empresas e já informa para ela em até 48 horas o que tem naquela região, se ela pode ou não pode escavar. Chega ao cúmulo, que é o quadrinho mais aqui à direita, quando você tem, por exemplo, um cabo de alta tensão, ele te fala, inclusive, a região de interferência da proteção catódica, que a proteção catódica sofreria se passasse próximo daquele cabo de alta tensão. E, por fim, esse quadro maior aqui no meio, no caso de fibra ótica, o cara que passa a fibra ótica, ele quer saber também se ele consegue chegar da caixa central dele lá para o cliente, o que ele vai passar no caminho. Então, ele consegue identificar esses círculos daqui, ele consegue medir quantos clientes ele vai pegando e quais tipos de interferências ele vai encontrar no caminho. Acho que tem tempo, tem algum tempo, algum vídeo? 20h40. Acho que temos cinco minutinhos. Se quiser mostrar mais um só, dá. Acho que valeria, então, fazer umas conclusões, assim. Eu concordo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Então, eu tenho duas conclusões do que eu queria fazer, vou pegar meus slides de novo, mas os vídeos, quem quiser, a gente pode passar os vídeos, depois os links para a pessoa que queira ver. Como eu falei, eu deixei bastante coisa para não saber as perguntas, para a gente... Assim, de mensagens finais, eu acho, a primeira mensagem final é que quais são os desafios futuros? Lembrar sempre de retorno, ou seja, é uma coisa que o Felipe comentou quando eu falei do Digital Twin para sistemas de redes, de gasodutos, você tem que ver se aquele teu projeto tem um retorno que faça sentido. Se não tiver retorno, já começa a ficar ruim. A gente não vai fazer ciência por ciência. O segundo item é a questão da disponibilidade, quantidade e qualidade das informações para treinar o modelo. O modelo de inteligência artificial precisa ser treinado, o modelo de aprendizagem de máquina precisa ser treinado. Você tem que ter dados para você poder treinar esse modelo e esses dados tem que ter em quantidade, qualidade e disponibilidade para você poder utilizar. A falta de integração dos sistemas e processos existentes, foi até um comentário da Aramak, se não me engano, que falou, que a gente tem os silos, aquelas coisas todas. O item 4, clareza e qualidade dos algoritmos, ou seja, você usar o modelo correto, o algoritmo correto para fazer, tratar do problema que você quer e às vezes existem alguns modelos, quando a gente fala de rede neural, que foi a piadinha que a Renata fez logo no início, você acha que rede neural é um negócio de hospital? Não. Rede neural é de inteligência oficial, mas às vezes eles fazem coisas que a gente não entende muito bem como nem porquê. Isso também é um... E por fim, até um comentário surgiu bastante, a falta de especialista de inteligência oficial que possui o conhecimento do negócio, que seja aquele especialista. Note bem, você não precisa ser um pipeliner que sabe tudo de ciência de dados, mas você tem que ter alguma noção para você poder avaliar o mínimo, por exemplo, eu vou usar um algoritmo de classificação ou de ordenação? de... Como você diz? E agora me fuja a palavra. Quando você tem a... A regressão, por exemplo. A regressão, a classificação. Então, você não precisa saber qual o algoritmo, o modelo dentro daquela categoria, mas tem que saber pelo menos se é uma classificação, se é uma regressão ou não. E a última frase, que eu acho que ajuda a dar um bom resumo da minha parte, é que sem dados, você é sempre uma outra pessoa com opinião. A tua opinião é tão boa quanto a minha. Normalmente, a do chefe vale mais. Gente, o que eu tinha para falar era isso antes de começar no YPuzzle. Passo aí para falar para você. Basicamente, acho que é essa a conclusão. Eu acho que, no final das contas, o que a gente tem que enaltecer é que inteligência artificial surge primordialmente para otimizar as coisas, primordialmente para isso. E não é a ideia, não é tipo demitir todo mundo e ter só robô operando uma fábrica, um duto, ou o que seja. A ideia é que a inteligência em si, e isso é uma coisa que a gente defende muito lá na MindSync, é que a inteligência artificial surge para ser uma maneira de auxiliar um gestor a tomar uma decisão cada vez mais rápida e cada vez mais assertiva. No final das contas, é isso aí que a gente tem que olhar. E todas as três entidades, tanto o estatista, o estatístico, quanto o engenheiro de computação e quanto o especialista, eles são entidades fundamentais na hora de desenvolver um projeto de machine learning. Claro que você pode ter uma pessoa que represente duas delas, duas classes em si, mas o que está no centro, as três classes de uma vez só é um unicórnio que a gente chama. É muito difícil de você encontrar. Então, é basicamente isso que eu tinha aí para comentar. Eu queria agradecer Renata, Bruno, Carlos também pelo convite e isso daí que eu tinha para falar hoje para vocês, pessoal. A gente te agradece. Foi sensacional. Diga, Daniel. Uma coisinha só. Fique à vontade. Mas uma coisa importante. É mais fácil ensinar um pipeline a ser um cientista de dados do que ensinar um cientista de dados a ser um pipeline. É isso que aconteceu. Você vai escolher, começa com um pipeline e depois vai aprender ciência de dados. Só puxar a brasa para você. Concluiu com chave de ouro. Concluiu com chave de ouro. Chamando o pessoal. Venham para o YPP com a gente. Exatamente. Só complementar. Mais um comentário do André. Achei muito legal. Porque é o seguinte. Ele comenta aqui que esses livros lembraram a ele outro ponto. O YPP que lê, escreve e se comunica em inglês consegue ter acesso a muito mais possibilidades e oportunidades na área. Então, a gente sempre lembra eu acho que isso é mais do que batido mas não tem problema lembrar. A gente sempre frisa que o inglês é a língua principal para a gente falar no caso até o alemão que ficou faltando que esse vídeo em alemão ninguém falava nada. Dava para entender. Mas a gente agradece muito aos dois. Eu acho que foi uma aula que a gente teve hoje aqui de indústria 4.0. Vamos para o desafio. Vamos para o desafio. Vamos, Carlos, aí. Carlos, está conseguindo falar? Agora a gente começou o YPP. Sim, sim. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Eu tentei conectar um segundo monitor aqui mas não consigo. A gente está falando de Data Science e eu estou tendo um problema de TI aqui. Precisava de um suporte eu não estou conseguindo. Quando eu coloco o outro monitor o áudio corta no Teams eu fico sem escutar nada. Geralmente as coisas pioram quando você bota mais hardware no meio. Pois é. O monitor está aqui. Está ligado. Se eu conectar o HDMI ele não vai funcionar. Então, pessoal. O seguinte. Queria primeiro agradecer ao Dani e ao Felipe. Foi sensacional. Já sabia que seria pelo que eu conheço do Dani que já me deu aula na pós-graduação em Dutos. Eu espero que quem vai fazer após e está aí assistindo vai ter provavelmente tenha a palestra do Dani sobre Data Science que foi muito dinâmica foi muito legal foi engraçada acho que foi um dos principais pontos foi informativa e engraçada o Dani é sensacional o Felipe também trazendo um pouquinho do que a gente está vendo fora da área de Dutos a gente não está focando exatamente com o Felipe na área de Dutos mas para mostrar que é um tema muito mais abrangente e como a nossa indústria de óleo e gás ela se interliga Duto não é só Duto Duto interliga em outras coisas é importante saber o que está por trás da questão do Data Science e da tecnologia da informação na melhoria dos processos industriais e segurança também na área de óleo e gás não estou falando só de Dutos então é o seguinte para fechar a gente vai fazer um quiz com 10 perguntas vocês querem que eu divida a tela aqui ou Renata dividir com o PPT não agora o Y é o Carrot sim então vamos fazer um quiz com 10 perguntas sobre o tema as respostas elas foram dadas durante a apresentação do Felipe durante a dinâmica que a gente fez nas perguntas e respostas e o prêmio o primeiro prêmio para o primeiro lugar vai ser um curso do IBP na área de tecnologia de informação sujeito a ocorrência de turmas então o ganhador vai ter essa informação do IBP vai conversar com o pessoal depois o segundo lugar vai receber vai ganhar um curso da IEC na área de corrosão que é muito legal eu já fiz o curso vale muito a pena são 3 dias de curso o curso está em torno do valor de 450 reais e o terceiro lugar vai ganhar um kit da UIPP com camisa e alguns outros brindes que a gente tem que são muito legais também então é o seguinte eu vou dividir a tela aqui para quem vai acompanhar vai ser pelo Carrot quem não conhece o Carrot é basicamente um sisteminha de perguntas e respostas deixa eu dividir a tela aqui basicamente um sisteminha de perguntas e respostas onde a pergunta vai aparecer para vocês na tela e vocês vão clicar nela e aí vocês vão ver vocês vão ter um minuto para responder a pergunta e vai ter a pontuação caso você acerte a pergunta baseada em quanto tempo você responde você já vai ver a sua pontuação na tela então tem que entrar aqui nesse site vocês conseguem ver a minha tela agora sim 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 então beleza vocês vão entrar nesse site aqui www.carrot.it e colocar essa senha 721 7233 eu vou colocar se você puder coloca no chat já botei já botei Carlos gente é bem simples não precisa de cadastro não precisa de nada é só entrar bem rapidinho já vimos aí o pessoal entrando só clicar no link e quando for a hora de vocês responderem eu vou desligar o meu compartilhamento um pouquinho e vou começar a falar com vocês vamos lá temos 22 participantes aí online se eu pudesse eu entrava no quiz porque esse primeiro prêmio do IBP é sensacional o curso não é barato então vale muito a pena até eu queria fazer você já sabe as perguntas e a resposta eu não posso vamos lá gente e aí mais quatro para a gente fazer com 15 vamos fazer 15 então pessoal quem quiser participar não precisa de cadastro é só botar o site e a senha e as perguntas são bem simples não tem nada técnico não tem conta não tem nada demais para fazer super tranquilo quem prestou atenção vai conseguir responder tudo numa boa é um minutinho para responder cada uma quem responder mais respostas certas em menos tempo vai ganhar e aí vamos começar então vamos começar então vamos lá tá eu vou mais alguém vai entrar não né então o seguinte tá no chat quem quiser entrar eu vou fazer esse processo de fechar a tela e iniciar quem quiser entrar ainda dá tempo é só colocar kahoot.it no navegador e o pin para poder entrar não precisa de cadastro nem nada eu vou tirar a tela e vou dar início aqui Carlos oi pode falar oi Thaís se você quiser pode manter a tela compartilhada o pessoal vai vendo como é que está o andamento e pode ir comentando por aqui também mas eles não veem as respostas? não eles veem eles veem as opções ah é? então tá na sua tela? na minha? da minha tela? eu não sei como é a sua tela não eles vão ver eles vão ver as opções e aí vai ficar contando o tempo lá quando quando finalizar o tempo vai aparecer na sua tela como é que está quem acertou quem está em primeiro lugar e tal sim sim aparece de fato isso mas a resposta final só quando acabar o tempo beleza então tem 11 né vamos lá vou dar início então vou começar agora wipe puzzle wipe experience pipeline 4.0 vamos lá gente quais as opções não correspondem a uma causa recente da indústria 4.0 pessoal lembrando que velocidade é um item também para ficar na frente é importante quem responder mais rápido ganha mais pontos isso aí a gente teve 11 está faltando um eita o pessoal está rápido ah foi beleza vamos para a segunda pergunta é ali mostra a pontuação né então vamos para a segunda pergunta calma ainda dá tempo ah dá bastante tempo quais das alternativas não é uma vantagem da utilização de dados na indústria temos duas três o pessoal está rápido é o pessoal está te ligando para perguntar aí qual a resposta qual a resposta eu não vou dar resposta para ninguém é o branco a gente acertou essa a gente acertou essa mesmo tivemos uma mudança aí do ranking vamos lá pergunta três qual é uma das principais responsabilidades do especialista no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial essa foi bastante falada hein e aí e aí e aí e aí e aí uma virada agora da nada em geral qual etapa mais demanda tempo no desenvolvimento de uma aplicação de inteligência artificial atualmente e aí o pessoal dá fiado e rápido vamos lá vamos para a próxima essa é verdadeiro ou falso redução de tempo na identificação de ameaças aos dutos é um dos ganhos advindos da aplicação de inteligência artificial verdadeiro ou falso beleza essa foi fácil gente um segundo todo mundo a iniciativa pods busca essa foi um dos últimos comentários caso se quiser ler a resposta as respostas pode ler beleza é vamos esperar tá tão rápido que nem é o pessoal tá rápido tá afiado prestar atenção faltando um sem ser uma iniciativa bem importante assim para para a indústria em si tenho outras iniciativas também para a área industrial também tivemos eu pensei que a gente tivesse uma virada ainda não dá tempo dá tempo dá tempo mais uma verdadeira ou falsa a frase os dados são novo petróleo refere-se ao fato de que os dados são transportados por data pipelines também qual opção mais se assemelha a definição de um gêmeo digital falamos bastante sobre isso hoje também né eu sou péssima com esse negócio do tempo correndo nervoso eu fico nervosa o pessoal se abraça é é legal notar que a ideia do gêmeo digital no final das contas é uma junção das outras três né então no final das contas você constrói a copa por causa do ambiente 3D exatamente não é simplesmente uma uma simulação né sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião verdadeiro ou falso essa é sensacional essa tá fácil verdadeiro é uma pergunta filosófica mas que define bastante o que a gente falou hoje né vamos para a última um sistema especialista é um software que busca mimetizar a tomada de decisões de um especialista foi aí um dos assuntos mais importantes que a gente falou né pessoal lembrando aí que no final os ganhadores aí tem que colocar mais informações informações para a gente no chat então continuem aí vamos lá como essa foi a última agora a gente vai ver quem ficou no topo pode terceiro lugar Pedro Pinto levou o kit Paula o curso da IEC e o João arrebentou cara tinha acertou quase acertou quase todas acertou todas 10 de 10 parabéns aí João tinha respostas antes da hora só o sobrenome do João legal parabéns gente João João Gal opa levou aí um prêmio muito legal Paulinha arrasou levou o curso da IEC eu fiz esse curso no ano passado tá é muito bom é informativo se você não conhece nada de corrosão você vai aprender se você conhece você vai aprender mais ainda é sensacional aí Paulinha depois você me ensina então pessoal obrigado por participar mais uma coisa simples mas para mostrar a importância do tema que é uma coisa que vai aparecer para a gente nos próximos anos já tem aparecido eu no meu trabalho lido com dados o dia inteiro lido com informação lido com aqueles terabytes ali de dados de inspeção o tempo todo e muitas vezes você pode pensar o que eu faço com isso você tem uma rede de gasodutos uma rede de oleodutos minerodutos o pessoal da mineração também está presente agora na área de dutos e é importante é importante a gente conhecer nós somos os especialistas no meu caso eu sou o especialista mas se eu não souber como tratar e como lidar com esses dados vou ficar para trás no que tange a operação e o principal a segurança porque Carlos desculpa desculpa interromper mas só porque como o pessoal está saindo só para lembrar do então pessoal amanhã vai ser um dia que a gente titulou de inteligência soft para uma indústria rar dá para ver dá né então está projetando o Carruth ainda você deve ter projetado a telinha vamos lá deixa eu projetar o Powerpoint de novo só para falar do dia de amanhã agora foi então amanhã a gente vai ter um dia sobre inteligência soft para uma indústria rar com a Beatriz Taranto da NTS Luisa Franca da TAG e o Vitor Chaves do Rio Analytics basicamente a gente vai falar sobre soft skills para a nossa indústria hoje tanto para a indústria de pipeline como para oligás em geral a gente tem pessoas da área de pipeline como da NTS da TAG e o pessoal da Rio Analytics também então amanhã vai ter sorteio de análise de currículo com a Amanda Mogravi que é muito legal também para a gente ter uma noção para vocês tenham uma noção do que que precisa para mostrar para o recrutador que você é a pessoa certa para a posição e como você também deve se apresentar para se posicionar para o mercado então amanhã não percam sorteio da análise de currículo com a Amanda quem puder divulgar também quem tiver contato em universidades acho muito legal para o pessoal de universidade o Vitor ele é um cara sensacional o Vitor da Rio Analytics conheço ele legal a Luísa eu posso afirmar também que trabalho junto e é fantástica vai ser um bate-papo e tanto vai ser vai ser top para quem está entrando no mercado para quem quer continuar no mercado aprender mais um pouco do que você precisa tá aí amanhã é o dia beleza gente eu passo o slide da pesquisa Carlos o último sim 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 quem tiver disponibilidade e conseguir faz participa da nossa pesquisa de opinião de satisfação que é importante para a gente saber o que a gente precisa melhorar e o que a gente fez de bom para os próximos eventos então assim é rápido não demora só apontar a câmera do celular aí no QR Code que é bem rapidinho beleza maravilha quem puder obrigada a todos mais uma vez principalmente Dani e Felipe vocês foram nota mil adoro foi uma aula e tanto aqui pessoal acho que se puder ter 5 horas aqui a gente falaria de data science aí com vocês obrigado por todo mundo ter participado boa noite e até amanhã beijo tchau 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 gente falou pessoal até mais gente tchau 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 Tchau.